Valéria Barros foi uma das primeiras mulheres no sertanejo. Ela começou a carreira com a dupla As Mineirinhas. Não é à toa que no repertório dela só tem modão. A cantora recebeu amigos de longa data no palco, como Santiago, da dupla Guilherme Santiago. Valéria foi backing vocal da dupla por anos. Em 2014, ela lançou carreira solo e o primeiro trabalho foi muito elogiado. Quem entende do assunto concorda, viu? Olha só quem estava lá. O Eduardo Costa está aqui para poder fazer uma participação especialíssima no DVD da Valéria e com uma música sua, de autoria própria. É, exatamente. É uma música bonita minha, que fez muito sucesso. Chama Não Preciso de Você. E eu estou feliz de estar cantando com a Valéria, uma artista fora do comum, né? Uma das primeiras mulheres a fazer sucesso na música sertaneja, lá na década de 80. Com certeza, uma revolucionária na nossa música sertaneja. Uma época difícil de fazer sucesso naquela época. E ela foi um estrondo com as mineirinhas. E eu tenho muito orgulho de hoje estar aqui participando desse projeto tão maravilhoso que é o DVD dela. Estou sendo um privilegiado. Gustavo Lima também esteve entre os convidados para mais um modão daqueles. E para arrematar com chave de ouro, ninguém menos que Bruno e Marrone. Feliz em poder estar aqui participando desse DVD da Valéria. Merece, merece. Merecedora. Eu conheço a Valéria há muitos anos já. Desde... Ela fica brava comigo, mas tem muito... Não vou falar nem o tempo. Mas assim, estou muito feliz e espero que seja um sucesso que vai agregar para ela na carreira dela. Gosto muito da Valéria, tem um talento extraordinário. Parabéns para ela. Eu tenho certeza que esse DVD dela vai ser um sucesso maravilhoso. E a música que nós cantamos foi bacana, muito bacana. Com tanta gente boa, só dá para esperar sucesso. É o amor estampado na cara E é o seu DJ, é o seu DJ, é o seu E o seu E o seu